A exposição da Associação Catarinense de Artistas Plásticos é coletiva. A mostra, chamada de Patrimônio Cultural Rememorado, faz jus ao nome. As obras foram feitas com o objetivo de valorizar o patrimônio cultural catarinense. Legitimar um processo, tendo em vista que o espaço é um espaço institucional, reconhecer esse movimento no âmbito da Assembleia Legislativa é dar espaço para os artistas terem visibilidade. E o outro é o conjunto reunido de trabalhos que pensam ou dialogam em torno de um tema específico que é a questão do patrimônio cultural de Santa Catarina. Então, nesse sentido, reforça ainda mais a ideia, primeiro, tratar de um tema que é do interesse, tanto da sociedade quanto do poder público, no âmbito dessa Casa Legislativa. As obras trazem revelações culturais na visão de artistas, que veem o quanto é importante valorizar as raízes, como modo de criar, fazer e viver. Os autores da mostra integram a Associação Catarinense de Artistas Plásticos, que desde 1975 exerce um papel fundamental na valorização dos bens culturais de Santa Catarina. A CAP é uma associação que já tem 43 anos de fundação. foi fundada pelos grandes artistas, como Rodrigo Diaro, Martinho Diaro, Franklin Cascais, Meier Filho, Viequete, a Vera Sabino e a Eli Raio, a saudosa Eli Raio. E nós, da CAP, atualmente, procuramos manter a associação no nível de pesquisa, de estudos, para levar a arte da melhor maneira possível, onde a gente tiver oportunidade. Música Música Legenda por Sônia Ruberti